Oi, meu povo! Tudo bem, hein? Vídeo de hoje, gente, vídeo de recebidos. Muito tempo que eu não trago vídeos de recebidos aqui pro canal, que acaba que eu tava mostrando mais lá pelos stories mesmo e não tava vindo trazer aqui pro YouTube, né? Eu tava fazendo dessa forma porque pra mim é muito difícil acumular muitas caixas, né, muitos produtos. Primeiro por espaço mesmo, não tava tendo onde guardar. E também porque eu acabava me enrolando, porque eu deixava separado e eu acabava que... Depois não lembrava, assim, do produto. Quando eu ia pegar no produto já era tarde demais, eu tinha todo mundo feito resenha, falado dele, enfim. E daquele jeito também que eu tava fazendo de gravando na hora também não tava dando muito certo. Aí, enfim, confusão, né, a partes, eu tava fazendo tudo lá pelos stories mesmo. Eu ia chegando, eu ia mostrando pelos stories. Inclusive, se não me segue lá no Instagram, já corre lá pra conferir, né, porque tem muito conteúdo exclusivo por lá, assim, que mostra muita coisa por lá, né, mais do que só aqui nos vídeos do YouTube. Porém, eu recebi muitos produtos agora nessa semana. Tipo assim, muita coisa mesmo. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui no YouTube porque nos stories ia ser muita coisa, enfim. Aqui eu acho que eu vou conseguir mostrar melhor pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Já cliquem muito no gostei. Comenta aqui embaixo se vocês gostam de vídeos recebidos, se vocês preferem nos stories, ou aqui, ou os dois, enfim. Me conta tudo aqui nos comentários que eu vou ficar de olho no que vocês preferem, tá bom? E bora lá então pra esse vídeo não ficar muito longo. Só pra vocês terem um pouquinho de noção, ó, quantidade de coisas que eu recebi. Da Max Love, recebi aqui vários batons desse aqui, ó, que diz que é o batom líquido volumoso. Lábios mais volumosos progressivamente. Eu fiquei bem curiosa, já testei ele, confesso. Vou mostrar aqui as cores pra vocês. Abaixei um pouco a luminosidade da câmera pra mostrar melhor pra vocês as tonalidades, ó, tá vendo? Eu achei esse roxo aqui a coisa mais linda, esse aqui é o 211. Eu já usei, eu não lembro se foi esse rosa aqui, não lembro. É o 210. Não, acho que foi esse aqui que eu usei, ó. Que foi o 206. Ele é muito bonito, dura bastante, assim, nos lábios. Eu só não me senti muito bem esse lance do volume. Mas, enfim, posso testar mais vezes pra vocês, porque volume é uma coisa que falta em mim, né? Mas a cor eu achei realmente muito boa e o produto em si também. Esse aqui é o 207, ó. Não vou mostrar aqui, gente, assim, exatamente a corzinha e tal. Vou mostrar, assim, mais rapidinho, porque tem muito produto, tá? E aí vocês vão me falando o que vocês querem resenha. Me conte aqui embaixo, já vai comentando. Que eu posso fazer resenha tanto aqui no YouTube, quanto no Instagram, quanto no blog. Enfim, vai contando se vocês querem resenha, o que vocês querem ver mais a fundo, tá? Tem esse outro tom aqui também, que é muito bonito, é o 209. Esse outro tom aqui de nude, ó, que é o 208. Como eu falei, eu usei esse daqui, eu gostei muito. Só não percebi muito esse lance de volume, mas eu confesso também que eu não fiquei reparando, sabe? O que eu reparei é que quando a gente aplica, ele fica meio refrescante, meio menta, sabe? Parece que tem algo refrescante, assim, que a gente passou. E isso eu achei muito louco, achei muito legal, inclusive. Vou mostrar também esse daqui, ó, que eu recebi no evento que eu fui da marca Biomarine. Eu mostrei tudo lá no Instagram, né? Como eu sempre falo, que eu não me acompanho por lá, tá perdendo muita coisa. Assim, eu não conheci os produtos da marca. O evento, né, que eu fui, foi pra falar sobre a loja online, né? Que eles estão agora, posso até deixar aqui abaixo se vocês quiserem. E lá eu recebi, ó, essa máscara aqui, que foi uma até que eu mostrei pra vocês nos stories e vocês, gente, piraram. Que é a máscara Magnetic Face Detox. Ela diz que tem vitamina C, anti-age, detoxicante e retratora dos poros. Ó, ela vem nesse potinho aqui e olha só como que é o produto em si. Olha isso, gente, que coisa mais louca. E aí você passa isso no rosto, que vai ficar mais ou menos como que tá aqui na caixinha, ó. Vem também, ó, com esse negocinho aqui, que ele é de ferro, assim, ó, com esse negócio magnético. Que quando você vai passando, assim, sem encostar, sabe? Você vai passando, assim, ele vai tirando, vai sugando, assim, toda essa máscara. Olha só. Olha isso. Ai, socorro, meu Deus do céu. Ele vai sugando toda a máscara, né? Por isso que tem esse nome magnético. É muito louco, gente. Eu nunca vi nada parecido. Eu mostrei pra vocês lá nos stories, vocês ficaram tipo, what? Eu posso fazer um vídeo experimentando ele, gente. O que vocês acham? Lá eu recebi também a água termal, ó. Essa daqui, diz que é suavizante, hidratante, refrescante. E um outro produto também, que esse eu já estou usando, inclusive, que vem nesta caixona aqui, ó. Bio Innova Slim Toxic. É um suplemento alimentar de picolinato de cromo, mas cranberry em comprimidos. É um comprimidinho, é tipo uma balinha mesmo, ó. Não sei se vai dar pra ver aí, ó. Mas é uma balinha, assim, diz que é pra tomar, comer, né, duas vezes ao dia, porque é mastigável. É uma delícia, inclusive, dá vontade de comer vários. E o que ele diz, gente, é que ele reduz a vontade de comer doce. Ele também ajuda a perder gordura e ganhar massa muscular, gente. Tudo que eu preciso na minha vida. Minha vontade é de virar esse potinho aqui, ó. Porque vocês sabem o quanto que eu sou formiga, o quanto que eu amo doce, né. Eu tenho 60 comprimidos, então dá pra um mês. Eu vou experimentar, gente, porque, meu, se tirar a minha vontade de comer doce, amor. Recebi também aqui alguns lançamentos da Mislari. Aliás, tem muitos lançamentos aqui, né. Vocês vão ver. Aqui da Mislari, o que que veio, ó? Veio a base mate, que, na verdade, eles deram uma pequena reformulada na fórmula. Então, eu vou experimentar, vou falar com vocês o que eu achei. Qual foi a diferença, né, e tal. Veio aqui também, ó, o Primer. O Primer também, eles mudaram de embalagem, ó. De chegar aqui mais pertinho, ó. Esse daqui, ó, eu também gosto bastante dele. Não sei exatamente se mudou a fórmula, mas eu sei que mudou a embalagem em si. Um lançamento é essa paletinha aqui, ó, decorretivo. Um outro lançamento, que esse eu pirei, gente, que foi o gel tint. É tipo lip tint, só que em gel. Eu achei muito louco, nunca tinha visto isso. Tem de duas cores. O que eu tô aqui hoje é o red. E eu achei legal que você pode aplicar de várias formas, sabe? Ele pode ficar tão, assim, mais natural do que tá aqui. Desse jeito aqui, um pouco mais forte. Você pode aplicar um pouco mais pra ficar um pouco mais forte. O legal desse gel, gente, porque ele é um gel realmente, sabe? Ele não é líquido. Mas ele não é líquido, ó, tá vendo? Ele é tipo um gelzinho, assim. Então ele não fica escorrendo aqui nos lábios, sabe? Eu achei mais fácil a aplicação também. Tem também aqui, ó, nova máscara. Essa aqui é a máscara, máscara normal. É daquelas que tem duas pontinhas, sabe? Uma da Volume. E essa outra aqui, ó, alonga, né, os cílios também. Deixa mais penteadinha. Essa aqui eu ainda não experimentei. E tem também aqui as novas cores do Hologloss. Eles já tinham o Hologloss, né, que eles lançaram novas cores. E algumas outras cores, tipo essa daqui, eu acho que essa, não lembro. Eles colocaram mais brilho, sabe? Então assim, ó, estão bem brilhantes mesmo. Olha esse brilho. Muitos lançamentos também, gente, da marca SP Colors. Eles lançaram essas duas palhetinhas aqui, ó, de corretivo. Achei bem legal. Essa, então, são seis cores. Essa aqui, ó, com quatro cores. Tem também aqui, ó, os iluminadores. Cheguei mais pertinho pra vocês verem bem a real das cores, ó. Daqueles baked, sabe? Aí tem esse aqui que é o A, que ele é mais douradinho. Tem esse aqui que é o B, que é mais rosado. E o C, que é mais champanhe, assim, meio rosê, enfim. Tem também esse trio aqui, ó, de sombras. Tem várias tonalidades. Esse aqui é o 03. Essas duas palhetas aqui, gente, sério, vocês vão pirar. Olhem essas palhetas aqui. Olha que coisa mais linda. Essa aqui é a modelo A e essa aqui é a modelo B. Não, eu não tô sabendo lidar, assim. Olha isso. É muito, muito incrível. Tô doida pra experimentar. Tem essas outras aqui também, ó. Olha, gente, sério. Essa P. Colors tá arrasando demais, assim, nas sombras, ó. Essa daqui é a modelo A. Essa aqui é a modelo B, que eu amei, inclusive. E essa aqui é a modelo C. Só um gostinho aqui pra gente, ó. Olha essa pigmentação. Mais duas palhetinhas, que aliás, eu também amei, ó. Essa aqui é a modelo A, que é mais neutra. E essa aqui é a modelo B, que eu amei, porque tem esse tom aqui, ó, que vocês sabem que eu amo. De paixão, esse tom de rosa. Olha essa pigmentação, gente. Olha isso. E muito macia. Veio também, ó, esses blushes, que eu achei a embalagem a coisa mais tchuk-tchuk da vida. Esse aqui é o 01, que é mais laranjinha. Esse aqui é o 03. Então, assim, tem outras tonalidades, né. E por fim, essa canetinha aqui, ó. Caneta delineadora. Já vamos dar uma testada. E olha como é que ela é preta. Quase que esqueci de mostrar, ó. Eles também lançaram hologloss, ó. Também bastante brilhantes, ó. Várias tonalidades. Olha esse rosa, meio roxo, rosado. Que coisa mais linda. Esse laranja. Recebi também mais lançamentos da Belly Angel. Belly Angel é outra marca que veio também arrasando. Já fiz até um vídeo, né, com o lançamento da marca. Vou deixar linkado aqui em cima e também aqui embaixo. Nossa, muitos produtos maravilhosos que eu tô usando muito, inclusive. E eles lançaram mais coisas, gente. Porque Belly Angel não está parando. Essa paletinha aqui é uma paletinha de blush, ó. Mais uma vez, eu baixei aqui a luminosidade. Cheguei mais pertinho. Essa aqui é a modelo A. Essa aqui tem tanto tons assim, ó. Com brilho, ó. Como esse aqui. Tanto também assim, ó. Essa aqui sem brilho? É. Sem brilho, ó. E esse aqui é o modelo B, que aliás, é o meu preferido. Porque eu achei muito legal, gente. Porque é uma pegada mais pra pele morenas e negras. Olha que incrível. Olha esse tom aqui. Mais escuro. Olha que coisa mais linda. E olha isso, ó. Bem pigmentado, bem macio também. Então eu achei muito legal a ideia, assim, dessas paletas. Veio aqui também, ó. Dois modelos de cílios. Ah, esse aqui é o CL6. E esse aqui, que é mais volumoso, é o CL7. Vários batons líquidos mate. Olha isso, gente. Quanta coisa. Vou pegando aqui por parte, ó. Peguei esse daqui, que são mais nudes. Esse daqui é o número 2. Esse daqui é o número 7. Esse daqui é o 5. E esse daqui é o 4, que eu acabei de ver que vieram dois 4s. Esses daqui, ó. Esse é o 12, que ele é mais vinho. Esse daqui é o 9. E esse aqui, que é mais marronzinho, é o 8. E aqui, então, pra finalizar, esse tom de vermelho é o 10. É um vermelho bem vivo. Esse daqui, que aliás é muito bonito, é o 6. Esse rosinha é o 01. E esse aqui, que é mais pêssego, é o 03. Também é outro, só vou mostrar assim, porque são muitas tonalidades. Mas eu posso fazer vídeo e foto pra vocês. E tem também, ó, os duos de blush, ó. Esse daqui é o 01. Esse aqui é o 02. E esse daqui é o 03. Ó, desse jeito é pra ver melhor. Esse aqui é o 1. Esse é o 2. E esse aqui é o 3. E pra finalizar, que não é da Belly Angel em si, né, mas vende lá na Mauro Biju, gente. Olha que coisa mais linda essa tiara aqui. De, como é que é o nome? Orelhinha de coelho. E lembrando que todos esses produtos vende lá no site da Mauro Biju. Vou deixar o link aqui embaixo. Temos cupom de esconto lá. Tenho aqui também vários lançamentos da marca Playboy. Tem esse aqui, ó, que é o corretivo. Olha que louco esse corretivo aqui, gente. Ele é grandão, assim, ó. Essa paleta aqui é uma paleta que eu estou apaixonada. Olha que coisa mais linda. Outra paleta também que eu fiquei, assim, encantadíssima é essa daqui, gente. Olha isso. Olha esse tom de azul. Olha essa pigmentação. Tem também essas paletinhas aqui, ó. Eu também não tô achando numeração, gente. Mas, tipo, dá pra ver que são duas cores, né. Eles lançaram também, ó, essas cartelas, assim, de cílios. Que eu achei bem legal. Os cílios deles costumam ser bem bons. Eu gosto bastante. Tem também, ó, esse triozinho aqui, que é de contorno, blush e iluminador. Ó, tem mais uma paletinha daquele outro modelo, ó. Tá vendo? Nossa, olha isso que lindo. Tem essa outra paletinha aqui também, ó. Que é uns tons mais neutros, né. Olha o tamanho desse pigmento, gente. Isso aqui é pigmento pro resto da tua vida. Ele é tipo aquele aso de borboleta, ó. Ele tem esse pincelzinho aí você aplica. E depois põe um pincelzinho aqui dentro. E fecha, ó. Tem também o primer. Esse é o Superstar Pro. Tem aqui também, ó, algumas máscaras para cílios. Vamos ver. Essa aqui é a Effect Express. Bem grandão o aplicador dessa. Tem essa outra aqui também, ó. Máscara Blash. Essa aqui, olha. Bem grandão também o aplicador. Ele parece dar mais volume. Essa aqui, ó. Máscara para sobrancelha. Esse aqui é o 01. A minha embalagem. Fosca, ó. Achei chique. É assim. Mais lançamento é aquele delineador Roller. Sabe? Que parece uma pizzinha. Nossa, ele é bem pretinho. Tem também esse aqui. O que é esse aqui, gente? Caneta delineadora. Ela é assim, ó. Bem fininha. Nossa, gente. Ela é bem fininha. Real, assim, ó. E bem pretinha também. Vieram aqui também, ó. Dois batons. Que, aliás, eu amei essa embalagem. Achei parecida com a daquela Cat Von D, sabe? E aqui as cores são 5 e 6. Esse daqui é uma caneta delineadora para sobrancelha 01. Ela é uma canetinha assim. Deixa eu aplicar aqui. Nossa, bem pigmentada também, ó. Olha isso. E esse daqui, gente, que eu fiquei muito, muito curiosa. Que é o esfoliante labial, ó. Ele vem nessa embalagem aqui, tipo um batonzinho, ó. Mas aí tu abre aqui e olha como é que ele é. Deixa eu tentar chegar aqui pertinho. Mas ele tem os negocinhos aqui, ó. Que deve ser exatamente para esfoliar, né? Deixa eu aplicar aqui. Olha que doido. Próxima marca, gente. Louis Ansi também lançou muitas paletas, muitas coisas. Recebi aqui, ó. Duas, que aliás, foram as minhas duas preferidas, realmente. E vou mostrar pra vocês, então, agora mais pertinho. Olha o poder dessa paleta aqui, gente. É Metal Palette. Essa aqui é a B. E ela é só de cores cintilantes, ó. Tá vendo? Cores bem vibrantes, inclusive. Olha esse tom aqui de azul. Olha esse rosa. E muito macio, de verdade. E olha isso aqui, gente. Olha essa pigmentação. Sério, eu tô chocada. Olha isso aqui. Que coisa mais linda. Ó, muito macio, realmente. E recebi também essa aqui, ó. Que é a paleta de glitter. Gente, sério. Vocês vão chocar nessa paleta aqui. Vou pegar aqui algumas, ó. Só pra vocês verem. Eu não experimentei ainda. Só passei assim o dedinho, ó. Mas olha isso aqui, gente. Sério. Chocada. Como eu falei, ainda não experimentei, por exemplo, no olho, né. Mas assim, na mão, ó. Eu achei bem legal. Recebi também alguns lançamentos da marca Face Beautiful. Pelo que eu vi, alguns lançamentos não são tão lançamentos assim. Mas eu não tinha. Alguns eu nem conhecia. Então, estou bem curiosa para experimentar. Esse aqui que eu recebi, ó. É o higienizador de pincéis. Uma coisa que eu gosto é higienizador de pincel. Porque eu uso bastante. Esse diz que é antibactericida. Tem alto poder de limpeza e secagem rápida. Essa aqui é uma bruma iluminadora. Ó, deixa eu sacudir ela aqui. Ó, gente. Ele parece ser bem bonito porque ele é meio rosado, mas a bruma em si é meio dourada, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas parece ser bem bonito, viu. Veio aqui também, ó. Pó banana. Opa. E pó translúcido. Já abri aqui, ó. O translúcido, né. Daquele mais branquinho. E esse aqui, ó. Que é o pó banana. Que é mais amareladinho, né. É meio óbvio. Ó, gente. Ele parece ser bem fininho, viu. Lançaram também, olha, cola de glitter. Que era cola glue. Glue, glue, não sei. Que ela cola pra glitter. Sabe, sabe que eu amo pra fazer aquelas misturinhas de glitter. Legal, hein. Recebi também aqui algumas máscaras. Eu já tinha essa daqui, ó. A máscara de ouro. E agora essas outras duas aqui, ó. Essa aqui é de pepino. E essa aqui é pink. Diz que tem colágeno e tal. Lançaram também, ó. Gel para sobrancelha. Eu achei parecido com aquele da Miss Lari. Que eu gosto bastante, inclusive. O meu veio na cor médio. E vieram aqui também alguns pigmentos, ó. Glitters e pigmentos, na verdade. Eles lançaram vários. Recebi aqui alguns. Essas daqui são os glitters. Pra finalizar aqui, ó. A gente tem Fenza. E olha só que coisa mais chuk-chuk. Essa baleta aqui. Tô apaixonada. Sério. Olha que coisa mais linda, gente. Essa maletinha. Vou mostrar pra vocês o que tem dentro. Eles lançaram, gente. Várias maletinhas assim. Essa aqui é desse tamanho. Mais ou menos tem maiores e menores também. Aí quando abre aqui, ó. Olha que lindo. Sério. Eu pirei. Vem esses pincéis aqui. Aqui embaixo vem, parece que é blush, cílios, delineador, batom. Essa aqui eu não sei o que é. Se é lip balm. Essa aqui é a paleta pequena, pin-up. Petit Poiré Lilás. E aqui vieram alguns lançamentos da marca, ó. Tem spray secante. Eles lançaram também, ó. Sabonete mousse. De limpeza facial. Olha que legal. Lançaram também água termal. Olha que legal. Água termal, revitalizante, fortificante, ação refrescante e hidratante. Esse daqui é o fixador de maquiagem. Que, aliás, eu achei bem bonito. Olha a embalagem dele, ó. Eu achei bem linda. Bem rica, sabe? Esse daqui eu recebi, mas eu sei que não é lançamento. Mas olha que lindo. Achei maravilhoso. Esse é o paleta de iluminadores, ó. Lançaram também primer hidratante. Esse aqui faz sua aplicação com válvula aerosol. Controle de oleosidade. Suaviza poros e linhas de expressão. Lançaram também, ó. Gloss. Eu bem louca, juntei tudo. Falei que ela era gloss, né. Mas o gloss tem essas boquinhas aqui, ó. Tá vendo? E é vermelhinho. Então são esses daqui. Então tem o gloss transparente, que é o 08. Tem esse daqui, ó. Que é o 07. O rosa. Que é 04. E eu apliquei aqui o rosa, ó. Pra vocês verem como que ele tem pigmentação. Tá vendo? Ó, o outro também, ó. Tem brilho. E também bastante pigmentação. Nossa, o cheiro ainda não tá de comer. Esses outros aqui, ó. São sombras líquidas, ó. E aqui tem esses olhinhos, ó. Tá vendo? Achei a coisa mais linda. Que foi até que eu apliquei aqui, achando que era batom. Então esse daqui, que é o 03. Que é o roxinho, ó. Que eu apliquei aqui. Aí tem o 02 e o 01. Lançaram também alguns quartetos, ó. De sombras. Esse aqui é o 03. Olha que bonito. Esse daqui é um dos meus preferidos, que é o 04. Porque tem esses dois tons que eu amo. E olha, bem pigmentados e bem macios também. Tem esse aqui também, ó. Que é o 01. Eu achei bem bonito esse tom aqui. E esse outro aqui, que é mais neutro, ó. Que é o 02, ó. Lançaram também, ó, lip balm, assim, de potinho. Tem esse aqui, que é o C3. Esse aqui, vermelhinho, é o C2. Esse aqui é mais rosinha, que é o C4. O C1, que é mais nude. E esse outro aqui, que na verdade é demaquilante labial. E por último, ó. Lançaram quatro tonalidades de lápis de olhos. Então tem o branco, o marrom, o beige e o preto. Tô super curiosa no marrom, gente. Que é super difícil lançar em marrom. E eu amo. Nossa, olha como é que ele é macio. Olha isso. Vamos pegar o preto, ó. Nossa, olha isso. Chocada. Mal encostei. No caso, já quebrei a ponta, mas tá tudo certo. Mas muito, muito, muito macio. Nossa, olha isso aqui. Acabei de aplicar. Chocada. Enfim, gente. Foram esses os últimos recebidos. Vocês viram aí que tem muito lançamento. Então tem bastante conteúdo aí pros próximos meses, né. Digamos assim. Se não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. E também me corre lá pra se inscrever no Instagram, gente. Que como vocês viram, vai ter muita coisa legal pra eu contar pra vocês. E me conte aqui embaixo, né. Caso você não tenha contado. Qual produto, assim, que você mais quer ver resenha. Tipo, logo, correndo, rápido, rasteiro. Porque eu tô confusa. São tantos lançamentos. São tantas coisas que eu realmente tô confusa. Não sei por onde eu começo. Já me conta aqui embaixo pra eu fazer resenha pra vocês. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Super beijo. Tchau. Tchau. Tchau.